Novo motivo pra viver Devo tomar escolhas que não vão me arrepender Sangue, muito sangue, minha história é feita de sangue Assassino de assassinos Tem sentido de viver Chega do que faço de matar terroristas Eu estava cansado Academia me enrama uma nova fase da minha vida Os traumas do meu passado atormentam até hoje em dia Fio, não demonstro emoções Mas saiba que eu tenho teste minhas aptidões Calma, pensativo em cada decisão Estratégia militar para cada ocasião No início não sabia onde chegar Mas essas garotas me deram motivo para lutar Mas aqui, ninguém é o que diz ser que é Precisão na minha mira, nunca errei um alvo sequer Foram tantas mortes e medo E antes de eu entrar no exército eu já era um guerreiro Habilitoso fuzileiro Quando olho em meus implantes Não acredito que o assassino já teve trauma de sangue Novo motivo pra viver Devo tomar escolhas que não vão me arrepender Sangue, muito sangue, minha história é feita de sangue Assassino de assassino Novo motivo pra viver Devo tomar escolhas que não vão me arrepender Sangue, muito sangue, minha história é feita de sangue Assassino de assassino Sangue, em minhas mãos eu tive sangue O trauma que me rodeava era totalmente constante Não sou um pacifista, não pense errado Eu já fui, mas isso foi bem lá no meu passado Cansei dessa ideia, imagine-se ser usado Como arma pra cometer assassinatos Mas se for preciso matar eu mato Minha mestra me ensinou a ser um homem de fato Novo motivo pra viver Devo tomar escolhas que não vão me arrepender Sangue, muito sangue, minha história é feita de sangue Serja assim, eu já sou assim, eu já sou assim Toca foi Moses Toca foi Jesus updated A gente volta Na gente volta E aí E aí Or Transcrição e Legendas Pedro Negri